Hello maravilhosa, tudo bem? Eu sou Fabiola Santana, sou maquiadora e trago vídeos aqui no meu canal do YouTube duas vezes por semana. Falo sobre maquiagem, que é meu tema principal, falo sobre moda, dou dicas, falo sobre técnicas, meio que pro dia a dia, comprinhas, tudo que você pensar. Então se você já gosta de acompanhar qualquer um desses temas aí que envolve a sua imagem pessoal, já se inscreve aqui no canal, porque tem muitos conteúdos valiosos. E no vídeo de hoje eu vou trazer comprinhas da Xinhu. Gente, eu não sei mais o que eu faço, eu tô viciada na Xinhu. E aí eu faço aquele tanto de seleção, deixo tudo nos meus favoritos e quando eu vejo lá, faltam oito para acabar, eu entro em crise, aí eu vou comprar pra não perder a peça, sabe? Ai meu Deus, como que pode ser tão viciante assim um site de venda de roupa, gente? É impressionante. Mas enfim, acho que eu não sou a única nesse mundo que tá nesse looping, né, de compras da Xinhu. Eu não recebo nada, gente, pra fazer esses vídeos. Realmente eu compro as peças, tá? Não sou patrocinada pela Xinhu. E aí me nota, por favor? Mas eu amo, eu realmente, eu gosto das peças de lá. Por isso eu compro, tá, gente? Mas vamos parar de bate-papo, que eu já vou começar a mostrar essas últimas compras, tá? Foram duas compras que eu fiz separadas e foram chegando peças separadas. Eu não entendo por que que eles fazem isso, enfim. Mas vamos logo então, ó, minhas peças já estão todas aqui em cima da minha mesinha, tá? E eu vou vir mostrando pra vocês. Gente, vou começar com essa blusinha roxa. Gente, qual que é o meu defeito, tá? Eu quando eu gosto de uma coisa, eu compro várias, iguais, de cores diferentes. Então, por isso, foi isso que eu fiz aqui nesse caso. Ai, gente, comprei essa blusinha, tá? Lilás. Lilás não é uma cor, assim, que tá dentro da minha carteira de coloração pessoal, não. Mas imagina isso daqui com um short roxo, bem roxão, bem vivo. Ou com um short rosa bem chamativo. Não, gente, isso aqui fica lindo com várias cores, tá? Mas eu amei essa blusa, sério, amei mesmo. O tecido dessa aqui, dessa cor de blusa, não é lá dos melhores, tá? Mas se a gente usar essa blusa aqui, tipo cropped, que você põe a pontinha da blusa, assim, pra dentro do sutiã e usa como se fosse um cropped. Isso aqui fica muito show de bola, com vários tipos de peça, calça de alfaiataria e um monte de opções. Então, o tecido acaba que passa batido diante de tantas possibilidades que você tem. Segunda, mesma blusa, só que de uma cor diferente. Comprei esse tom de verde. Esse tom de verde tá na minha carteira de coloração pessoal. Então, é uma cor que se eu aproximar aqui, a do meu rosto, mesmo se eu tivesse sem maquiagem, isso daqui ia deixar minha pele super linda, sem manchas e brilhante. Então, é a mesma blusa idêntica, só que essa verde tem um tecido melhor. Dá pra ver, o toque dela é mais macio, dá pra ver pelo caimento, ó. Ela tem peso, esse tecido aqui tem mais peso do que o da blusa lilás. Bem mais peso, olha. Dá pra ver, gente. Isso é perceptível, é olho nu, tá vendo? Então, essa verde tem um tecido bem melhor. E eu comprei com... São códigos diferentes. O modelo da blusa é o mesmo, mas são códigos diferentes. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, tá? Não se preocupe. E vou deixar também foto da referência aqui do lado, pra vocês verem. E aí, ó. Então, essa verde é muito maravilhosa também. Nossa, tô apaixonada por essa verde. Porque o tecido dela é muito... E eu também comprei essa daqui, tipo off-white. Creme, tá? Por quê, gente? Porque a minha mudança de estilo inclui andar mais elegante. E existem tons que não tem jeito. Sempre vai deixar seu look muito mais elegante do que se você usar muitas cores. Então, assim, eu amo cores. Uma boa forma de usar cores é conciliando com uma peça neutra, tá? Então, já fica a dica aí. E imagina isso daqui com um short pink ou fúcsia, que é uma cor que tá na minha cartela de claração pessoal. Vai ficar um escândalo de lindo. Imagina. E essa daqui também, o tecido é diferente da lilás. É um pouquinho melhor, mas ainda não é igual ao verde. É um pouco mais duro do que o tecido da blusa verde. Mas também é um tecido melhor do que o da lilás. E isso não tá me incomodando, gente. Sério. Porque é o caimento. É o tipo da peça que deixa ela fina. Então, sim. Eu amei todas. Vou usar demais. Vou montar muitos looks. Depois eu vou fazer vídeo de looks com peças chin. Já fiz um com dez opções de looks, tá? Depois eu vou fazer mais desse mesmo vídeo só usando peças da Shein. Porque pra vocês verem, tá? As possibilidades. Pra vocês verem que tem muita peça de qualidade. Então, vou fazer porque eu acho que ajuda muita gente aqui com dificuldade de combinar peças, né? Então, vamos prosseguir. Além daquelas lá, gente, eu comprei essa daqui também, tá? Ela é de... Aí deve estar parecendo que é toda preta, mas não. Ela é transparente. Tá vendo aqui, ó? Olha. Au! A desastrada, gente. Eu sou super desastrada. Meu Deus. Olha isso, gente. Essa blusa é daquelas transparente, tá? A golinha dela, não gostei da gola dela. Eu achei que a gola dela era do mesmo tecido da blusa, só que dobrada, né? Pra ela ficar mais escura. Mas não. É uma malha. Eu odiei essa gola. Enfim. Agora é tarde. Mas não vou trocar a blusa por causa dessa golinha. Porque isso daqui, gente, chama-se da pele, tá? Isso daqui fica muito lindo pra você usar por baixo de outras coisas. Pra montar realmente looks com peças que você já tem no seu armário. Então, a proposta que eu vou mostrar hoje pra vocês, eu vou usar ela por baixo de um macacão que eu tenho, preto, super recortado com coisas. E vocês vão ver que fica muito lindo você usar segunda pele por baixo dessas peças, pra você mudar completamente o look e ter possibilidade de usar um look de calor em uma ocasião de frio. Tá? Em uma coleção de inverno. Então, são muitas possibilidades. Esse tipo de blusa aqui, gente, você tem que ter no armário. Tá? Na minha opinião, entra dentro dos básicos que você tem que ter. Então, eu vou trazer uma proposta aqui hoje que eu acho que vocês vão gostar. Tá? Então, é isso. Aí eu comprei essa segunda pele preta. Próxima peça, gente, blazer branco. Olha. Eu vou te falar que eu sofri. Esse blazer, gente, ele ficou nos meus favoritos. Eu não sei te falar quanto tempo ele ficou nos meus favoritos. Por quê? Eu tava com medo de comprar ele e ficar achando que era muito jaleco. Eu morro de medo de blazer branco parecer jaleco. Porque eu não quero que pareça jaleco. Então, tem que ter alguns detalhes no blazer que tiram essa característica. Esse daqui, eu namorei ele muito tempo no site. Muito mesmo. Tá? Antes de eu adquirir. E eu só comprei depois que eu assisti um vídeo no YouTube. Aqui na rede do YouTube mesmo. De uma outra menina que comprou esse mesmo blazer. E eu amei. No corpo dela, o tecido tem nada a ver com jaleco. É um tecido super fino. Muito delicado. Muito... Sério, eu vou chegar aqui de perto. A trama desse tecido aqui, ela tem desenhos. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá? É da linha Shein Bai. Shein Bai, ó. Tá? Eu gostei muito desse terno. E ele não parece jaleco no corpo. Eu tinha muito medo. Tem bolso aqui aberto, tá? Então, ó. O bolso é funcional. E ele tem esses três botões. Que é desse tipo de blazer, desse modelo que eu tô usando muito agora. Tem um nome. Eu não sei se é escandinavo. Ai, gente. Se eu estiver falando bobagem, deixa o comentário aqui embaixo. E já me fala. Mas esse tipo de abotoaduras, esse estilo de blazer, esse corte de blazer tem um nome. É muito clássico, muito chique, muito fino. Então, não sai de moda. Eu custei, gente, do fundo do meu coração pra adquirir um blazer branco. Mas tem que ter, porque é muito elegante. Um look todo branco é super elegante. E vale a pena você investir em um. Porque você vai usar com infinitas peças. Então, por isso que eu quis adquirir um blazer branco. Prosseguido. Próxima peça foi essa calça. Ela é wide leg lilás, tá? O tecido dela não é lá dos melhores, não. Ela parece um linho, só que um linho duro. Porque eu tenho conjuntos da Shein de linho, que é um linho mais maleável, mais macio, mais mole. Esse aqui é duro, tá? Ele é duro. Eu não gostei desse tecido, tá? Isso daqui também, gente, tem que tomar um cuidado pra lavar. Porque esse tipo de tecido encolhe. Então, eu já tô pensando nisso, já. Já tô. Ai, ok. Mas vamos lá. Próxima peça, gente, é esse short pink. Na verdade, ele não é pink, ele é fúcsia, tá? Então, aí no vídeo ele tá parecendo mais pink, tá? Mas ele é mais escuro, então é mais frio. É mais puxado por fúcsia. E eu amei essa cor, porque o fúcsia está na minha cartela de coloração, pessoal. Sim. Então, amei, amei, amei. Só não gostei muito dessas pregas aqui. Eu vou mostrar pra vocês. O tecido dele é bom, tá? Adorei. O tecido é macio. É um tecido melhor do que o short preto que eu mostrei no último vídeo de Compreza Shein. Então, gostei. Ele é bem macio, bem... Ele é mais maleável. Ele não é um tecido duro, igual a calça roxa, não. Agora, eu não gostei dessas pregas aqui, tá vendo? Tem duas pregas aqui. Mas, quem assistiu o vídeo onde eu mostro o short branco, vai saber que eu tirei as pregas. Descosturei as pregas, deixei sem, fica ótimo, fica lindo. O caimento do short fica muito melhor, fica muito mais bonito. Então, com certeza, eu vou tirar essas pregas aqui e você já vai ver no corpo se é essa prega. E você vai ver que vai ficar bom. Vou te provar. Tá? E é isso. Então, esse daqui também foi. E, gente, pela primeira vez eu comprei sapato no Shein. Inclusive, eu já estou usando porque eu estou muito apaixonada. Eu comprei essa molhizinha off-white de verniz. Gente, ela é muito perfeita. Ela é muito... Nossa, eu estou muito encantada. Eu comprei tamanho 36. Lá no site é 6, tá? Ela ficou um pouquinho grande, sim. Acho que poderia ter sido 5,5. Mas não vai fazer diferença. Porque como esse sapatinho, seu pé tem muito movimento dentro, sabe? Então, ninguém percebe, sabe? Que está grande. E, gente, eu estou muito, 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 muito encantada. Apaixonadíssima. E vou usar demais. Vocês vão ver. Mas tem mais um sapato. Comprei também, gente, essa sandália. Outro dia, lá no meu Instagram... Se você não me segue, vou deixar aqui de novo meu Instagram pra você me seguir lá. Eu falo... Todo dia eu mostro meu look do dia lá, tá? E nesse dia, eu... 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 Montei um look. Botei uma rasteirinha. E aí eu falei assim... Nossa, gente. Eu estou sentindo falta de uma rasteirinha com um saltinho pra ficar mais elegante, mais chique. Mais arrumadinho mesmo o look, né? Porque rasteira por si só já deixa o look um pouco pobre, né, gente? E aí, se você usa ainda sem salto nenhum, aquela rasteirinha que é chapada no chão, empobrece mais ainda. Então, você trazer isso daqui, ó... Um pouquinho aqui, um centímetro de salto, já faz total diferença. E eu vou montar o look isso aqui, vou mostrar pra vocês. E, cara, sério. Vocês vão ver que faz diferença o que eu estou falando, tá? E ela é linda. Essa daqui foi 5,5, que era o menor número que tinha. Ficou um pouquinho grande, 5,5 e 35, tá vendo? 5,5 e 35, ficou um pouquinho grande, mas também tá ok. Não ficou parecendo que a sapato é outra pessoa. Então, gostei. Amei a cor. A qualidade do couro também é boa. Gostei também. E eu acredito que eu vou usar bastante. Então, já vou montar os looks e já volto. Primeiro look, então, que eu estou montando é esse daqui, que eu estou apaixonada, gente. Adorei esse short fúcsia com esse lilás, pra você ver como que as cores combinam. O lilás é da família dos tons frios, né? E o fúcsia também é da família dos tons frios. Então, pra você ver que fica harmônico, fica legal. Fica, combina, gente. Então, a gente saber usar o círculo cromático de cores a nosso favor também ajuda. Tons frios combinam muito melhor com tons frios. Tons quentes combinam muito melhor com tons quentes. Existem as combinações complementares que também são muito boas e que é o oposto, exatamente a cor oposta do círculo cromático. Vou deixar o círculo cromático aqui, tá? Então, as cores complementares também são muito legais. Por exemplo, laranja, que é um tom super quente com roxo ou com azul bique. Então, fica lindo também. Então, assim, existem N combinações, tá? Essa daqui é uma das possibilidades que a gente tem. E eu amei, adorei. Tô usando a sandalinha também, dourada. E eu adorei, gente. Ela é muito linda, super confortável. Nossa, apaixonada tanto por ela quanto pelo mocassim. Próximo look, gente, a blusa verde. Gente, que delícia ter essa blusa. Sério, muito, muito, muito gostoso mesmo. Adorei, tá? Coloquei com esse shortinho branco, que também é da Shein. Botei um cintinho branco e no pé eu botei a mulezinha, o mocassim. Que eu amei esse look, assim, de um grau. Imagina esse look com o blazer branco. Aí você vai ver a responsa. Olha aqui pra você ver. Ai, gente, que chique esse look. Olha a elegância. Quando eu falo pra você, gente, os tons neutros, branco, nude, preto, caramelo. Esses tons trazem muita, muita, muita elegância pro look. Então, pega a cor que você gosta, sua cor preferida. Joga com um tom neutro desse. Vai arrasar. Não tenha dúvida. Não tem como dar errado. Então, é uma excelente forma de você iniciar a cor, a usar cor nos seus looks. Se você tem dificuldade, né? Então, isso pode, com certeza, te ajudar. E aí, o look tá assim. Nossa, achei muito lindo, muito chique. Usaria exatamente desse jeito. Vou chegar aqui de pertinho pra você ver o tecido dessa blusa. Eu não sei dizer que tecido é esse. Ele é super gostoso. Eu não sei. Ele é macio. Ele é diferente dos outros dois. E é isso. Nossa, apaixonada por esse look. A minha cara. Esse aqui sou eu, purinha. Adoro um short, né, gente? Todo mundo. Se você já percebeu, eu amo um short. Certo. Adoro um short. Acho a minha cara. Eu sou baixinha, então mostra as pernas, alonga. Fica excelente. Próximo lookinho que eu estou tão bem apaixonada. É o short fúcsia com a blusinha off-white, tá? Ih, gente, esse cinto pasmem. Eu já fiz vídeo aqui do dia que eu comprei a calça desse tom de PU. Ela vem com esse cinto. Olha como ficou igualzinha a cor da blusa. Tô boba. Amei, porque eu vou usar muito assim combinandinho. No pé eu pus a mulizinha. Achei que ficou show de bola. Amei também esse look. E não acabou. Vou pegar o terno. Peguei o terno, mas dessa vez foi o terno caque que eles chamam, né? Terno caque. Amei. Gente, que elegância esse look. Mais uma vez pra te provar que usar um ponto de cor com uma peça neutra vai te ajudar muito a construir o look e adicionar mais cor aí nas suas produções, tá? Então, concilia a cor com o tom neutro até você pegar as manhas e se acostumar a usar mais cor e aí usar uns color block com cores complementares que fica show de bola. E é isso, gente. Eu amei esse look também. Achei muito charme. Vou usar. Nossa, vocês vão me ver muito. Muito, muito, muito usando esse look. Se você quiser ver eu usando todos esses looks, já me segue lá no Instagram, hein, gente? Olha lá. Ó, tá? Então, mais um lookinho, gente, que eu tô apaixonada. Muito, muito, muito. E é isso. Próximo lookinho que eu montei, gente, foi a calça lilás com essa blusinha branca. Tomara que caia, tá? Eu vou confessar que eu tive dificuldade de combinar essa calça com blusa larga, mais folgada. Eu tentei usar com a blusa lilás pra ficar um monocromático, mas eu não gostei porque a blusa é larga e a calça é larga. Ficou tudo muito estranho. Não agradei, não curti e realmente eu achei que essa calça, pelo fato de ela ser white leg, ela ser meio pantalona, né? Ela só vai combinar com blusa justinha. Então, isso me deixou um pouco assim... Será que eu realmente vou ficar com essa calça? Porque o tecido dela já é armado, então ela fica armada. Então, isso não é legal, né, gente? Se tivesse um caimento, se fosse um tecido mais leve, que tivesse um peso e um caimento, ficaria infinitamente melhor. Mas não, é esse tecido duro. Vou deixar vídeo aqui passando pra vocês verem. E eu até tentei combinar com blazer, peraí. Eu tentei combinar com blazer, sabe? Mas, olha... Não sei se eu curti essa calça. Tô pensando em... Devolver essa calça, sério. Sério que já tem uma primeira opção de look com o terno também, né? Ele é muito lindo. Deixa eu vestir ele por inteiro pra vocês verem. Vou montar outro look com ele também. Mas é só pra vocês... Ó, gente, ele vestiu super bem. Eu peguei o PP, se eu não me engano. Peraí que é o ombreira. Eu peguei o PP, tá? A ombreira tá fora aqui. Eu peguei o tamanho PP e ficou certinho. Ó, o ombro, o comprimento da manga, tá? Aí, quando a gente abutou ele aqui, ó... Só abutou a um, os outros são de enfeite mesmo. Só o último. Ó, achei ele bem chegar de perto. Eu achei ele bem chique, bem estiloso. Gostei. Realmente, ele tem uns detalhes que tira, descaracteriza o tal do jaleco, que eu tenho isso na minha cabeça. Eu acho que metade das mulheres brasileiras pensa igual a mim. E é isso. Mas ele é bem lindo. Eu gostei. Eu acho que eu vou aproveitar bastante no verãozão, né? Joga por cima de qualquer peça com jeans, fica chiquérrimo. Bota um tênis, um jeans e um blazer branco. Você tá pronta, preparada, chiquérrimo, pra qualquer ocasião aí no seu final de semana. E é isso. Por fim, a última peça, que é essa segunda pele preta. Gente, olha que espetáculo que ficou essa segunda pele com esse macacão. Esse macacão é um macacão de usar no verão. Olha aqui as costas. Toda de fora, tem decote na barriga, tem decote no seio. Então, assim, é um macacão de calor. E se você jogar com uma peça dessa, é totalmente possível você usar ele em tempos de frio. Joga uma jaquetinha de couro aqui por cima, se fica tão elegante. Porque esse macacão por si só já fala tudo, né? A estampa é linda, o recorte é lindo, a modelagem é perfeita, tá? Então, assim, esse tipo de blusa segunda pele é uma peça que tem que ter no guarda-roupa. Na meia estação aqui, a gente consegue usar esse tipo de blusa. Um baixo de outras, ou por cima, ou uma blusa dessa e um coletinho por cima somente. Fica super elegante, fica chique. É uma peça, gente, sério, muito versátil, muito coringa. Segunda pele é igual meia fina, né? Sempre vai te salvar em muitas situações. É uma meia fina com os braços, né? Enfim, e é isso, gente. Vou deixar os códigos todos aqui, a referência, tá? O vídeo foi esse. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha e caminha pra sua amiga pra me ajudar, ajudar o meu canal. O YouTube... Gente, tudo que eu falo aqui, todo mundo fala. Mas tem que ser falado, né? Tipo assim, o YouTube entende que o conteúdo tem relevância, que outras pessoas vão gostar de assistir esse vídeo e vai começar a encaminhar o vídeo com outras pessoas. Então, por favor, curta o vídeo, tá? E comenta aqui embaixo qual foi o seu look preferido. Eu quero saber qual foi o seu look preferido. Qual peça você investiria pra ter no seu guarda-roupa, né? Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo no coração. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!